Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta sexta-feira já começou. E nessa quinta-feira um homem foi espancado dentro de uma escola estadual na zona norte da capital. A polícia investiga as diferentes versões apresentadas sobre o caso. Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, o caso ocorreu na tarde desta quinta-feira aqui nessa escola estadual localizada na área do Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Segundo informações da polícia, há duas versões para esse caso. A primeira, divulgada pela polícia, é de que a vítima estaria correndo atrás de um suspeito de assalto quando foi confundida com um criminoso e acabou sendo agredida por um grupo de pessoas já na área do pátio aqui da escola estadual. A outra versão, repassada pela Secretaria de Estado de Educação, é de que o homem fugia de um grupo de pelo menos cinco pessoas e teria adentrado na área da unidade escolar quando foi agredido pelo grupo. Segundo a Seduc, nenhum aluno ficou ferido e o homem foi socorrido pelo SAMU e levado até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso. Juscelio Paiva para o Boletim em Tempo. Servidores do Sistema de Segurança Pública discutem como combater a corrupção. Eles estão reunidos no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Servidores do Sistema de Segurança Pública reunidos. Aqui o foco é o aperfeiçoamento profissional. Combater a corrupção no setor público é o desafio. Dentro das polícias, civil e militar, mais ainda. A corrupção é uma das atividades mais combatidas pela própria corrigedoria, certo? Nesse ciclo de palestras, a corrupção vai ser debatida em relação à sua fonte primária de informação para que a polícia, para que a corrigedoria em si atue no combate à corrupção. Então, essa fonte primária seria a sociedade. A corrigedoria geral programou um ciclo de palestras para ampliar os conhecimentos de quem lida diretamente com a segurança pública. O maior desafio hoje para a corrigedoria do Estado realmente é em relação ao abuso de autoridade e à corrupção de uma forma geral, né? Propina, essas coisas. Policiais civis, policiais militares, peritos e outros agentes do sistema de segurança pública estadual, além de universitários, discutiram direitos e deveres. Discutir deveres, discutir aquilo que o servidor policial pode fazer, aquilo que ele não pode, aquilo que é transgressão, forma de apuração e de ele saber quais são os seus deveres e quais são as proibições. Para quê? Para melhor prestar o serviço policial. O encontro termina hoje. Apesar de ser sobre segurança pública, o secretário da pasta não participou nesta quinta-feira. E ontem completou uma semana do acidente aéreo que deixou quatro pessoas mortas e uma gravemente ferida. E a permanência do aeródromo em Flores é uma preocupação. A intenção dos deputados aqui no Amazonas é voltar a debater o assunto para encontrar uma saída. O perigo está logo aí. Pousos e decolagens colocam em risco motoristas e moradores do entorno do aeródromo. Para esse doutor em Geografia da Universidade Federal do Amazonas, já passou da hora de mudar. O certo é que ele está fora de uma realidade segura, porque a densidade ocupacional ampliou o seu entorno. E seria a remoção, escolhesse uma outra área para a construção da pista, para a construção do aeródromo. E nesta área se construir também um perímetro, margem de segurança, de forma que não pudesse ser ocupado no futuro. A transferência do aeródromo voltou à tona depois do acidente com o monomotor de prefixo PT-VKR, que causou a morte de quatro pessoas. O único sobrevivente foi transferido para São Paulo em estado grave, porém estável. O desastre aéreo ainda é investigado. Em 2016, outro avião caiu, dessa vez no bairro da União. Seis pessoas morreram. No ano passado, o deputado Luiz Castro, da Rede, membro da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa, levou o assunto para a pauta da ALEAM. Há, inclusive, boa vontade dos donos das empresas de táxi aéreo que concordam em sair daí para um novo aeródromo. E uma grande área que pode se oferecer à população e a ser utilizada pelo governo do estado, pela prefeitura municipal, para abrir uma nova avenida, para construir um conjunto habitacional para a população de menor renda. Mas com a mudança de governador, a discussão ficou parada. O Ministério Público Federal também recomendou a saída do aeródromo. Para o superintendente do local, não há problemas, desde que se tenha um plano. Não há problema, contando que haja um outro local para que se instale as empresas, que além de ser importante para o empresário, é importante para o estado do Amazonas. As empresas são bastante importantes. São elas que movem o interior em vários sentidos. A ideia era levá-lo para Iranduba, mas isso nunca saiu do papel. A expectativa na Assembleia é voltar a debater o assunto, com a participação do MPF. Eu gostaria que o Ministério Público Federal tomasse uma posição de também nos ajudar no diálogo. Nós não estamos aqui querendo judicializar. Não é isso. Nós queremos encontrar uma solução. Não há como negar. O pedido para a retirada do aeródromo de Flores só existe por causa dos acidentes. Os desastres aéreos deixam o perigo mais evidente. Segundo o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, nos últimos 10 anos, aqui foram registradas 16 ocorrências, entre quedas de aviões e até pneu furado de aeronave. No ano passado, o Ministério Público Federal chegou a pedir à Justiça para que obrigasse a ANAC em um prazo de 60 dias elaborar um projeto de fiscalização permanente nos aeródromos daqui do estado. Mas isso nunca aconteceu. De acordo com o superintendente do aeródromo, a ANAC faz visitas ao local. Mas se houvesse um posto permanente, seria melhor. Umas três vezes por mês aparece aqui. Ela não está instalada aqui no aeródromo. que era uma vontade nossa, que ela estivesse instalada aqui no aeródromo. Enquanto falta solução para esse caso, sobra preocupação para quem mora nas proximidades. Isso é muito, é muito perigoso. E se não tomarem providência, você vai ver que ainda vai acontecer. Infelizmente, nós moramos aqui. E agora a gente fala de economia. A venda de imóveis caiu no ano passado, mais o setor dá indicativos de que pode se recuperar em 2018. A construção civil quer pegar carona nesse bom momento do mercado e voltar a contratar. Os números são bons para um momento de crise. Mais de 2.700 imóveis foram vendidos ano passado. Mais de 800 milhões de reais movimentados. Para a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, tudo indica que é uma recuperação do setor. Isso mostra que as vendas estão sendo feitas com bastante qualidade. Isso traz segurança para o mercado, tanto para o consumidor, quanto para as empresas, que a partir dos últimos dois anos passou a ser mais criteriosa nos critérios de concessão de crédito. Isso fez com que os indicadores de destrato baixassem bastante. Mas calma, o momento ainda é complicado. Mesmo com todo esse volume de vendas, houve uma queda na venda de imóveis ano passado, cerca de 40% em relação a 2016. E Manaus e Belém fizeram os índices da região norte despencarem. Esse economista diz que é o momento de investir. Claro, para quem tem dinheiro. Tem muito imóvel pronto que ainda não foi vendido. As construtoras estão com esses imóveis encalhados. Então, é um momento certo, de repente, para um bom contrato, digamos assim, à vista, você tentar comprar esse imóvel à vista, ou tentar fazer um financiamento em condições melhores, que agora eles estão oferecendo várias vantagens. Se o mercado imobiliário se recuperar, a construção civil também pode voltar a contratar. Foi um dos setores que mais demitiram trabalhadores nos dois últimos anos. Nós temos indicadores muito fortes dessa retomada de confiança do comprador, de segurança nos seus empregos, e, consequentemente, um novo posicionamento em relação à compra do seu imóvel. Muita gente estava muito insegura em relação à estabilidade do emprego, e não investia na compra do imóvel. E agora, a gente vê esses indicadores já muito mais fortes de que vamos ter essa retomada. Mas ainda é cedo para estimar quantas novas vagas devem ser abertas, quantos novos empreendimentos vão ser construídos. Primeiro, é preciso vender o que já está pronto. Olha, daqui a pouco tem mais informação para você que acompanha a TV em Tempo, e é no programa agora às 10h50. A Márcia já está no estúdio para falar para a gente os destaques. Bom dia, Márcia. Muito elegante. Típico de sexta-feira, né, que eu sei? É, toda sexta-feira você sabe que a gente capricha um pouquinho mais, né, Priscila? Tudo bem com você? Tudo bem. Um ótimo dia. Um bom dia para você que está acompanhando o Boletim em Tempo nessa manhã de sexta-feira. Vamos trazer os destaques do nosso programa da comunidade que começa daqui a pouquinho, às 10h50. O Estado pode ficar sem polícia a partir do dia 15 de março. Acreditem! É que os policiais militares ameaçam entrar em greve caso o governo não revogue a lei que torne extinto o quadro especial de praças para promoção por tempo de serviço. Está causando uma polêmica, está causando uma discussão danada, mas eu tenho que dizer que os policiais militares não podem ser sacrificados. Eles estão no embate todos os dias e a gente vai tratar desse assunto no nosso programa daqui a pouquinho. Cinco pessoas foram presas e um menor apreendido por tentativa de assalto. A prisão aconteceu no momento em que eles iam cometer mais um roubo. Um dos envolvidos nesse grupo criminoso fingia ser flanelinha só para passar as informações dos clientes nos estabelecimentos comerciais que eles roubavam. A gente também vai trazer para você a polícia civil prende jovens envolvidos em roubo a passageiros de ônibus de um transporte privado em Manaus. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. Um ex-presidiário de 22 anos foi preso em flagrante pelo crime de roubo a uma loja de celulares. O crime aconteceu no início da noite de ontem, no Santa Telvina, zona norte da capital. Hoje nós temos o nosso quadro na minha casa agora com o Emerson Santos. A atenção Armando Mendes, daqui a pouquinho o Emerson vai estar aí fazendo aquela bagunça gostosa que a gente vê toda quarta e sexta, né? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50. Priscila, é contigo. Obrigada, Márcia. Essa é a edição do Boletim Tempo. Amanhã termina aqui, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.